A Novinha A Novinha A Novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou raqueiro dos sertão, sou caboclo apaixonado Vacilando o pé da serra e me criei pro meio do gato Tomando um boi de cassim, vi lá mesmo, matando a sede Bebendo leite de vaca com cusco de milho verde Contando em cavalo bravo, rolando em cima da cela Ouvindo o cantar do galho e o bater da cancela Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matudo Perto de doutor, é que eu não sou ninguém Mas lá no meio do gato eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matudo Perto de doutor, é que eu não sou ninguém Mas lá no meio do gato eu sou um doutor também Temos tudo Nessa cidade eu sou chamado de matudo Perto de doutor, é que eu não sou ninguém Mas lá no meio do gato eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matudo Perto de doutor, é que eu não sou ninguém Mas lá no meio do gato eu sou um doutor também